E aí, olha só, página 53, eu fiz o exercício 40 para a turma do lado, vou fazer o 39 para vocês que eu acho que ele é bonitinho também. Estava dentro da tarefa mínima, eu acho. Lembrando que estamos no volume 4, eu preciso dessa aula de hoje mais uma para encerrar o volume 4 da física B. Falar sobre os defeitos do olho humano, né, e sobre uns desenhozinhos ali da urmeta e do microscópio. Tendo-se em vista que as lentes são, na prática, quase sempre usadas no ar, a equação dos fabricantes de lentes costuma ser escrita na forma C é igual a N menos 1. Olha como é que o cara escreveu ali a equação. Ele ficou com preguiça de jogar no Equation, ele digitou no Word mesmo, ele fez isso. Pode ter certeza, fala amigo. Ele ainda diz o seguinte, ó. Nessas condições, pode-se afirmar que a convergência de uma lente plano ou convexa, de índice de defração 1,5, e raio da face convexa 20 centímetros é... Observem que as respostas estão em dióptria. Se a resposta está em dióptria, eu posso usar o raio em centímetro? Não, porque dióptria é metro a menos 1. O que eu vou ver, professor? Como é que eu faço para passar para metro mesmo? Dividir por 100, né? Que é 100 centímetros, vai ficar 0,2 metros. E o raio da face plana? A conta ali vai dar infinito, vai dar zero, né? Mais um raio infinito, certo? Pronto. Convergência igual, o N da lente, 1,5. Substituiu. 1 sobre raio 1, 0,2, mais... Professor, como é que eu sei quem é o raio 1, que é o raio 2? Não, isso não tem problema, do que escolhe. O raio 2 é plano, então eu boto o infinito no lugar do raio. Pode já ter zerado tudo aqui, é. É isso aí mesmo. 1,5 menos 1, que multiplica 1 dividido por 0,2, dá 10, dividido por 2, que é 5, né? É igual a escasa, ele vira vírgula, dá 5, mais 0, afinal 1 dividido por infinito dá 0. 5 vezes 0,5, 2,5 de ópteos. Letrinha? Letra E. Claro que assim, ó, era de suma importância, era de suma importância que vocês tenham feito antes de mim, certo? É de suma importância. Se tu for refazer esse exercício, daqui a alguns dias, já é um exercício de novo. Mas o cérebro já vai sentir mais facilidade por ele já ter assistido aquela correção. Por isso é importante tu tentar outros exercícios, trazer as dúvidas, né? Pra gente realmente poder assimilar essa parte. Deixa eu fazer uma outra, de repente, que pede o raio de curvatura a partir da vergonha. Vamos ver se a gente acha que é um outro exemplo aqui, Edinho. Ah, 41, mas 41 eu fiz pra eles. Olha, uma aqui. Qual? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha na página 4, de repente, o que a gente tá precisando. Ainda na página 53, pessoal, no volume 4, vamos arriscar ali a 44, pra ver se é um bom exemplo. Dizia o seguinte, a vergência, a medida da vergência ou convergência de uma lente é dada em diófria, que na linguagem popular é conhecida como grau. Bem que a gente falou. A diófria é conhecida como o inverso da distância focal, medida em metros. Logo, a vergência de uma lente de 25 centímetros de distância focal em diófrias é... Essa, na verdade, é mais prática, porque a gente só precisa usar a ideia da definição de vergência. Vergência é igual a 1 sobre... Só que eu não posso colocar 25 centímetros, perdão. 0,25. 0,25. Aí é só fazer a divisão. Igual as casas? Fica... Depois que eliminar as vírgulas, 100 dividido por 25, que é 4. Sem problemas. V igual a 4 de ófria. Ele falou que era divergente, por acaso? Não. Então é positivo mesmo. Letra? E. O risco aqui nessa hora é o cara estar nervoso e esquecer de passar de centímetro para metro. Certo? Que é uma coisa relativamente comum de acontecer. Outra coisa, pessoal. É muito comum nas questõezinhas que falam de equação de costuras de lentes, falar que assim os raios de curvatura são iguais. Aí tu substitui o R1 e o R2 por R. E 1 sobre R mais 1 sobre R? 2 sobre R. Pronto. Aí tu transforma os dois raios num só. Certo? Bem interessante. Isso, a 40 é bem interessante a 40. Eu fiz na outra. Ela é um pouquinho mais longa. Vou fazer lá do outro lado. Isso. . Música . Música .